Já são 11 anos que no mês de dezembro, a dona de casa, Nadir de Oliveira Carvalho, se veste de Mamãe Noel e com a ajuda de amigos e empresários, sai para entregar os presentes e doces que arrecada para as crianças da Zona Sul. Estou muito feliz, consegui fazer a creche do Caíque, estou fazendo a creche São Sebastião, tem muitos amigos me ajudando, vou fazer amanhã a creche da Vila Maltilde, depois, às 26, eu vou fazer, entregar os presentes das criançadas na rua. E quando ela chega à creche, as crianças logo já se animam. Oi, gente! Quem quer ganhar um presente de Natal? Antes dos brinquedos, elas se deliciaram com as farturas das mesas de doces e salgadinhos, preparadas com carinho pelos funcionários da creche e amigos de dona Nadir. Estou achando bem bonito, sabe? Eu não imaginei que eu ia estar aqui, que eu ia ver, né? Eu peço estar na hora que a dona Nadir chamou para vir para ajudar e a gente fica emocionado, né? De poder fazer um pouquinho, assim, ajudar quem precisa de verdade, né? Enfim, chega a hora tão esperada pelos pequenos, a de receber os presentes. Todas as crianças receberam, além do presente, um abraço carinhoso da mamãe Noel. E o resultado desta atitude trouxe sentimento de alegria, tanto para os alunos, quanto para a diretora da creche. A alegria é imensa, né? Porque o que a gente faz é pelas crianças, e a gente encontrou a parceria com a Nadir, ela se dispôs a ajudar a gente, e quando eu falei para ela que tinha outra creche, ela não se intimidou, ela correu atrás, né? E o que a gente tem é agradecer, porque a gente passa o ano inteiro trabalhando com eles, um dia diferente, assim, a gente vendo a alegria deles, para a gente, é uma retribuição, né? É um retorno que a gente tem. E eles ensinam a gente, eles são felizes com pequenas coisas, né? E às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas, e a gente tem o mais importante perto da gente, que é a alegria deles, né? O trabalho da mamãe Noel não para por aqui. Outras creches do bairro também receberão a sua visita. E para entregar mais presentes, precisa de ajuda para conseguir atender a todas as crianças. Estou precisando de mais brinquedos, não deu para mim recolher tudo, não deu para mim fazer minha campanha ainda. Então eu gostaria que as pessoas me ajudassem, com o alimento, que eu quero ajudar alguma criança que não tem fralda, que não tem leite para beber. Então eu peço para todo mundo me ajudar. Música Legenda Adriana Zanotto